Tudo bem com vocês, meus amigos? Vamos para mais um vídeo do canal Maels na Obra. Você que está chegando agora, já inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Aqui, como vocês já estão vendo, estamos fazendo um muro com fachada, tem aquela lajinha top ali. Eu vou mostrar para vocês algumas medidas que foi feito esse muro aí. Para você estar vendo todos os detalhes, é um muro bem detalhado. E a gente já instalou o nosso poste aí do padrão, está tudo ok já. Vamos mostrar para vocês esse pilar aqui que a gente fez, que vai ser um dos detalhes. Esse lado aqui mede 30 centímetros, é o que a gente vai deixar com 30 centímetros. E a frente também é 30 centímetros. A lateral aqui a gente deixou com 15 centímetros. Vai acompanhando o vídeo, vai dando aquele like, porque o nosso trabalho aí é bacana, dá gosto de ver. Olha só, esse outro recuo aqui do portãozinho social também, com 15 centímetros. Esses quebrinhas que a gente fez aqui, todos com 15 centímetros. E aqui, essa boneca aqui, com 45 centímetros. Onde vai o portão, dos dois lados aí, medindo para vocês, 45 centímetros. E que vai ser essa boneca. Os dois potões, onde vai a caixa de correio, vai o interfone. Aqui também vai medir 15 centímetros também. Como falei para vocês, os dentes são todos com 15 centímetros. Para ficar bem bacana aí, o nosso acabamento aí desse muro. Olha só essas vigas, hein? Olha a lajinha aqui, show! Lajinha maciça. Top, com os pontos de luz ali, onde a gente vai colocar as lâmpadas. Para dar uma clareada aqui na lajinha. Olha um ponto muito importante, deixar esses ferros. A gente chumbou numa massa sem cal, uma massa pura. Chumbou esses ferros aí, para depois a gente soldar o portão social. Fazendo isso, o portão já vai ficar funcionando no mesmo dia. Mais uma dica aí do canal Maels na obra. Merece aquele like, né? Está aí os conduítes, onde vai câmeras, interfone. Está tudo passado já entre as vigas, para depois não ter o quebra-quebra. Olha só, tudo passado aí. Esses dois canos aqui são das câmeras. Está aí, já passamos, né? Um cano de 3 quartos. Ele vai ser embutido aqui. Essas costas aqui, a gente fez com o tijolo deitado, esse pedaço aqui. Por conta da caixa do padrão, porque ela mede 20 centímetros. Então, a gente deitou o tijolo que está a medida de 19 centímetros. Com o acabamento, vai ficar filé. Olha só as costas aí da lajinha, que esviga, que ficou show. Olha aí. Mais um detalhe aqui por dentro, de 15 centímetros. Vamos tabelar na hora do acabamento, tudo com 15 centímetros, pessoal. Olha aí, pilazinha, coluninha bacana. Olha, aqui vai uma caixinha do motor do portão. Caixinha de luz, uma tomada para o motor. Olha que viga que ficou aí, espetáculo. Bacana demais. Nosso trabalho, pilazinha aí para o mar. A gente tem vídeo desse pilar aí, depois vocês conferem no canal. Então, ficamos por aqui, meus amigos. Mais detalhes nos próximos vídeos. Valeu, fiquem com Deus.